No próximo dia 22 de agosto, Colatina, a nossa princesa do Norte Capixaba, completa 96 anos de emancipação política. E uma vasta programação com eventos culturais, esportivos, religiosos e musicais está programada para começar já no próximo fim de semana. Confira. As atrações musicais estarão concentradas na área de eventos da Avenida Beira Rio, no sábado dia 19, a partir das 9 horas da noite. Leone Dial, Pedro e William e João Vítor e Vinícius. No domingo, dia 20, a partir das 3 da tarde, Tarde Cultural, com a apresentação do projeto Sinfonia, Capoeira, aula de dança, apresentação de balé e teatro com a Companhia Artimanha. A partir das 18 horas, atrações musicais com Paula Cassaro, Pérola Negra e Xande de Pilares. Na segunda-feira, dia 21, véspera de feriado, a partir das 9 da noite, tem Maurinho e Renato, Eliane Dias, Fábio Camilo e Michael Sullivan. Dias 19 e 20, acontece a 17ª edição do Festival de Aeromodelismo, na Estrada de Barbados, a partir das 8 horas da manhã, Entrada Franca. Domingo, dia 20, tem a Corrida Rústica Princesa do Norte, com largada, a partir das 8 e meia da manhã, na Praça Municipal. E a programação não para por aí. No domingo, dia 20, tem o encontro com Arthur Antunes Coimbra, o Zico. O evento, a partir das 10 horas da manhã, na Arena Norte, está... Na terça-feira, dia 22, dia do aniversário da Princesa do Norte, às 9 horas da manhã, desfile cívico na Avenida Getúlio Vargas. E às 7 da noite, missa oficial em comemoração aos 96 anos de emancipação política de Colatina, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Na terça-feira, a partir das 5 da tarde, acontece na Praça de Eventos da Avenida Beira Rio, o Encontro do Evangelico, com várias atrações e entrada franca, participação especial do Ministério Atitude do Rio de Janeiro. Participe você também das comemorações dos 96 anos de Colatina.